Este cozinheiro está desempregado há mais de dois anos. Hoje, ele acordou muito cedo, se deslocou por 44 quilômetros até uma agência do trabalhador em busca de uma vaga. Aqui, ficou sabendo que não precisava nada disso. Pelo aplicativo Cinefácil, ele poderia procurar um emprego sem sair do conforto de casa. Fiquei sabendo hoje que eu vim procurar emprego e já me deram e já vou me cadastrar. Para contar com a praticidade do app, o trabalhador deve acessar a loja de aplicativos no seu smartphone e baixar o Cinefácil, disponibilizado para Android e iOS. O acesso se dá por meio do CPF e de uma senha. Uma vez no aplicativo, o usuário pode cadastrar o currículo, consultar vagas, saber o resultado de processos seletivos e acompanhar o pagamento do seguro-desemprego. Em um primeiro acesso, a senha será gerada por meio de um QR Code, que é um código de barras em 2D, para ser escaneado pelo celular. Este QR Code está disponível no portal Emprega Brasil, no documento que o trabalhador recebe no ato da rescisão do contrato, no formulário de solicitação do seguro-desemprego por meio do portal cidadão.br, no próprio aplicativo e nas unidades de atendimento da rede Cine. Em menos de dois anos de criação, o aplicativo Cinefácil já superou os 2 milhões de instalações e mais de 840 mil trabalhadores encaminhados para processos de seleções em todo o país. É importante manter o cadastro atualizado no Cine, com dados para contato, e-mail e telefone, pois a atualização desses dados aumenta as chances de ser selecionado pelas empresas.